Olá, boa manhã pra você. Agora são oito horas e mais trinta e seis minutos da manhã desta terça-feira. Hoje é quatro de fevereiro de dois mil e vinte. Sejam todos bem-vindos, amigos e amigas. Esta é mais uma transmissão pela TV UP. Nós estamos aqui em frente ao décimo quarto batalhão em nome da Panevita Bagueteria, Primatec Telecom, Cometa Peças Agrícolas, Empório Grill Marmitaria, Sonata Musical, Apro Soja, Lírios Hotel, Academia Boston Fitness, Lava Jato do Joãozinho e também Fênix Restaurante. Em nome desses grandes apoiadores, nós vamos estar trazendo a partir de agora como foram as últimas vinte e quatro horas com o trabalho da Polícia Militar aqui na cidade de Primavera do Leste. Foi aí muito tranquilo, essas últimas vinte e quatro horas, apenas quatro boletins de ocorrências acabaram sendo registrados aqui em nossa cidade, hein? Entre eles, um extravio de documentos que aconteceu na área central. Um homem acabou perdendo a sua carteira com todos os seus documentos, veio a registrar um boletim de ocorrências. Uma outra situação, uma mulher teria feito um depósito errado. Ela teria tentado depositar um dinheiro na conta de seu marido, quando depositou na conta de um outro homem, acabou vindo para cá também para registrar esse boletim também. Uma outra situação que aconteceu foi uma via de fatos no bairro São José, quando o inquilino acabou entrando aí, né, em vias de fatos com a proprietária de uma residência. Após toda aquela confusão, a Polícia Militar foi acionada e todos foram conduzidos à delegacia, onde houve um registro de boletim de ocorrência. Portanto, essas aí foram as que mais chamaram a atenção da nossa equipe de reportagem. E neste momento, aqui no 14º Batalhão, como você pode verificar aí, com as imagens do nosso repórter cinematográfico Del Zambellini, os guinchos, né? Temos aí dois guinchos aqui em frente ao 14º Batalhão, que vai fazendo o recolhimento de alguns veículos que acabaram sendo apreendidos aí neste último final de semana com o trabalho da Polícia Militar. A gente sabe aí que veículos que estão irregulares, documentação irregular, algum tipo de problema em seus documentos, eles são recolhidos, trazidos para o 14º Batalhão. É feito aí toda a checagem, é feito o registro de boletim e depois é encaminhado para o DETRAN aqui da cidade de Primavera do Leste. Desta forma, os proprietários de veículos que tiveram aí motos, carros apreendidos, devem estar procurando aí, portanto, o DETRAN aqui da cidade para estar regularizando a situação e podendo retirar o seu veículo. Portanto, estas foram as últimas 24 horas com o trabalho da Polícia Militar em nossa cidade. Apenas quatro boletinhos de ocorrências. A gente sabe que é muito tranquilo, tomara que continue desta forma, ok? Imagens é dele, Del Zambellini, repórter Adriano Grânima, para a redação da TV UP.